Já fui um grão de areia Resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Oh, meus amigos do Espírito Santo e Minas Gerais Vai o abraço de Crione, Barreirito e Mangabinha O trio Parada Dura Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado E agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Sou agora a vida Obrigado.